Fala pessoal, beleza? A gente tá aqui na Academia DK1, chamou aqui com um dos melhores lutadores aí do Brasil, muito técnico aí, o William Scherer, prazerzão, tá aí, tudo certo? Então, como é que tá a sua preparação aí pra esse GP, né, pra essa luta em si, porque agora sobrou apenas esses quatro lutadores, tu e mais três, e são todos bons, assim, não tem nenhum que é mais ou menos, então como é que tá essa preparação? Deu uma intensificada, mudou um pouco o jogo de treino, como é que tá aí essa pegada pro GP? A preparação tá sempre a mesma, forte como sempre, todo ficando de segunda, segunda dolorido, base sempre arrebentado, mas nenhuma, não mudou, sempre a mesma coisa, sempre o mesmo treino, forte, e agora vamos tentar passar pra final agora, se Deus quiser, vamos conseguir. Beleza, como é que tá o peso, assim, o peso tudo certo, mantendo de boa? Não, o peso tranquilo, agora a partir de, eu treino mais amanhã, quinta e sexta eu tiro retinho do peso, falta pouca coisa, e aí depois só alegria. A gente sabe que cada atleta tem um, tira tanto, uns tiram, eu também tenho o meu limite de desidratar, qual é o teu limite? Tu desidrata quantos quilos, mais ou menos? Cara, o máximo agora que eu desidrato, quinta e sexta é quatro quilos, nada demais, eu já cuido bastante pra não tirar, tipo, seis, sete quilos, pra não ficar muito zoado, né? Sim, nos últimos dias aí, recupero legal, fico mais forte, eu me sinto mais forte. Boa, pode crer. Então, essa viagem tu vai pra quando? Vai quinta pra São Paulo já? Não, 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 vou sábado de manhã já, só vou pra pesagem. Só vai pra pesagem. Vou sair daqui 9 horas, chego lá desde pouco, 11 horas eu peso, apesar de é meio tardinha, começa às 10 da manhã, então não tem porquê ir sexta-feira, né? E estudou teu adversário? Cara, estudei, estudando, né? Deu, 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 foi, foi, mas nada demais, assim, só, só manter meu jogo, tentar bater no corpo dele, machucar bastante ele, não tem muita estratégia na hora, mas vamos ver como é que é. E como é que tá a família aí, porque agora valendo 10 conto, né, 10 mil reais, vai ter um nome gigante aí, né, no GP do War ali, a galera já conhece. Assim, passou o carro em todos aí que veio pela frente, como é que tá teu pai lá acompanhando tudo, como é que tá a família lá? O velho, o velho tá falando pra ir agora, né, na semi. É, não vai ir, não vai passar a bola? Não, 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 só vai eu e o Dani, mas se passar agora, se eu passar pra final, vai, vai, vai o ônibus, vai o avião lotado aí, aí vai todo mundo. Mas, por no final tem que, tem que agarruxar dentro lá, né? Aí, mas o pai, o pai fica com o coração na mão, né, mas faz parte, tem que ir, tem que pegar e ir sozinho, porque a grana é foda, sempre que a grana é curta, então a gente optou pro Dani ir. Boa, tá com, quantas lutas agora, qual é a tua cartela exatamente? Eu tô com 20, 24 lutas. 24 lutas com as vitórias? Ah, meu Deus, peraí, eu perdi. Eu não tive perdão, não lembro. Ah, não lembro não, peraí, acho que o, tu, o Tele, o, 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 o francês, e só, pô, acho que 22 lutas e 2 derrotas. 22, 22 vitórias, nocaute não? Ah, nocaute uns 12. Uns 12. 12 nocautes. Então, 24 lutas, 22, 22 vitórias. 12 nocautes. E 12 nocautes. Então, é, 55 quilos, né? Não, 57. 57 quilos. 57, até 57 quilos. Então, assim, com certeza aí a Suta Inus tá entrevistando os melhores atletas aí do peso, se não o melhor aí, 57 quilos do Brasil, vamos ver agora no ar, né? Vamos decidir agora. Sim, eu tenho, confio muito nesse alemão aqui, já tive a oportunidade de lutar com ele, é um atleta muito duro, é por 57 quilos, tenho certeza que tem uma chance gigante aí de ganhar o GP, e a Suta Inus te passa, assim, a maior confiança, a gente quer que tu ganhe mesmo, leve, traga esse título aqui pro sul, a gente tá desejando muita boa sorte pra ti lá em São Paulo. Representa aí o Moitai do Sul. Agradecer a galera da Suta Inus aí por vir aqui. A DK1, a Aaron e a House estão sempre me apoiando e aos meus treinadores, o Daniel, o William Fernandes e o Juliano. Tá bom, obrigado, Grisada, Suta Inus. Isso aí. Valeu, obrigado. Valeu. Isso aí, galera, curte, comenta aí, compartilha, porque não é todo dia que a gente tem um dos melhores do Brasil aí na Suta Inus. Valeu, Grisada. Valeu.